Tá pensando o que? Já cansei de brigar, chego em casa Ela fica o tempo todo reclamando Desse jeito não dá, hoje eu deixo essa louca Eu não tô mais aguentando Vou viver minha vida do jeito que eu quiser Eu vou encher o meu poçante com as quatro Sinto amante, eu vou morar no cabaré Tá pensando o que? Eu vou sofrer, ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira, mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boa Tá pensando o que? Eu vou sofrer, eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Turma na casa das primas Hoje o bicho vai pegar Já cansei de brigar, chego em casa Ela fica o tempo todo reclamando Desse jeito não dá, hoje eu deixo essa louca Eu não tô mais aguentando Vou viver minha vida do jeito que eu quiser Eu vou encher o meu poçante com as quatro, cinco amantes Hoje eu vou morar no cabaré Tá pensando o que? Eu vou sofrer, ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira, mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boa Tá pensando o que? Eu vou sofrer, eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Turma na casa das primas Hoje o bicho vai pegar Tá pensando o que? Tá pensando o que? Eu vou sofrer, ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira, mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boa Tá pensando o que? Eu vou sofrer, eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Turma na casa das primas Hoje o bicho vai pegar Eu vou sofrer, eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Eu vou sofrer, eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima